Pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui com a nossa, dando sequência aos nossos exercícios. Aqui, a Ampad 2005, ele está falando, é correto afirmar que o VPL do projeto de investimentos de uma empresa diminui com o aumento da taxa livre de risco, diminui com a diminuição do retorno exigido, e aí ele dá algumas alternativas, aumenta com o aumento do beta projetado, aumenta com o aumento do custo do empréstimo bancário dessa empresa, aumenta com o aumento da alíquota de imposto de renda da empresa. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entender que ele está querendo relacionar quem? Ele está querendo relacionar VPL com custo de capital. Custo de capital. E aí, eu vou colocar custo de equity aqui. Está legal? Porque é o custo de capital próprio. Então, só relembrando desse VPL, o que é esse VPL? Esse VPL, lembra que são todas, o que é? São todos os fluxos de caixa, isso aqui é o tempo, entendeu? Esses fluxos de caixa, sendo eles positivos ou negativos com relação ao tempo, eles trazidos aonde? Para o valor presente, certo? Eles trazidos a valor presente e confrontados, eles trazidos a valor presente e confrontados, isso aqui vai ser o meu valor presente líquido. Trazidos a que taxa? Há uma taxa I ou uma taxa K? Então, o que nós vamos perceber nessa situação? Que o valor... Só um minutinho, a gente vai ver aqui. É correto afirmar que é o VPL do projeto. Então, o VPL, valor presente líquido, a equação é um pouco complicada aqui, mas a gente vai colocar. Olha, é a somatória de 1 até N aqui do quê? Dos N fluxos de caixa, certo? O fluxo de caixa N, tudo bem? Dividido por 1 mais K elevado a N, tudo bem? Então, é essa a equação que rege esse problema. O que acontece? O que é esse K? Esse K, lembra que a gente tinha falado? Ke é igual ao retorno dos papéis livres de risco, ou seja, os retornos dos papéis livres de risco, mais o quê? Mais o coeficiente de correlação beta, vezes o retorno do mercado, menos o retorno dos papéis livres de risco. Isso aqui que nós chamamos de spread, certo? Spread. O que nós precisamos ver? Se essa equação, se ela aumenta, quanto mais aumentar, quanto mais aumentar, deixa eu pegar aqui um lápis aqui, quanto mais aumentar o denominador, o que vai acontecer com o VPL, mais ele vai cair, tudo bem? O mesmo raciocínio para um fluxo de caixa constante. Quanto mais diminuir esse denominador, o que vai acontecer? Alguma coisa dividida por um denominador menor, esse VPL vai o quê? Aumentar. Está legal? Então, eu acho que é isso que precisa ficar claro. Por outro lado, se o denominador está constante e isso aqui, o fluxo de caixa, ou cada componente do fluxo de caixa, aumentar, o que acontece? Se isso aqui aumentar, aumenta o VPL. Está legal? E se diminuir, diminui o VPL. É isso que nós vamos precisar ver aqui, no nosso problema. Vamos lá para a alternativa? Então, a alternativa 1, diminui com o aumento da taxa livre de risco. Certo? Será que o VPL diminui com o aumento, se isso aqui aumenta, ou seja, se a taxa livre de risco aumenta, o CAE vai o quê? Vai aumentar. Tudo bem? Mesmo que o spread aqui seja menor, o CAE vai aumentar. Se o CAE aumenta, o VPL o quê? Aumenta. Tudo bem? Então, isso, a alternativa A, ela parece estar o quê? E parece estar correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Então, vamos lá. Aqui, o VPL diminui com a diminuição do retorno exigido pela carteira de ativos de mercado. Então, o que está falando? Essa carteira de mercado, se ela diminuir, o que vai acontecer? O CAE vai diminuir. Se o CAE for diminuir, o que vai acontecer? O denominador diminui e aí o VPL aumenta. Então, aqui é o contrário. Ele aumenta com a diminuição do retorno exigido pela carteira de ativos de mercado. Vamos lá. Vamos no próximo. Aumenta com o aumento do beta do projeto. Mesma coisa. Vamos fazer uma análise. O beta, se o beta aumentar, o CAE o quê? Aumenta. Se o CAE aumenta, o denominador aqui vai aumentar e o VPL vai diminuir. Então, se o beta aumenta, o VPL diminui. Tudo bem? Então, se o beta aqui está aumentando, ele diminui. É o contrário do que está escrito aqui. Vamos lá. A alternativa D. Aumenta com o aumento do custo de empréstimo bancário dessa empresa. O que ele está querendo dizer? Então, o VPL está aumentando com o custo de empréstimo bancário. O que é esse fluxo de caixa? Esse fluxo de caixa não é verdade que era a receita lá do DRE, né? A receita. Receita. Menos os custos. Menos as despesas. E isso vai o quê? Dar o resultado. Esse resultado aqui que acaba sendo o quê? O próprio fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa aqui. É esse resultado. O que o problema está dizendo? Está dizendo o seguinte. O aumento do custo do empréstimo bancário. Se eu estou aumentando o custo do empréstimo bancário, estou aumentando a minha despesa financeira, o que está acontecendo com esse fluxo de caixa? Ele está diminuindo. Se esse fluxo de caixa diminui aqui, o que acontece com o VPL? Por uma mesma taxa, o VPL vai diminuir. Tudo bem? Então, se o VPL está diminuindo aqui, a gente vai ver. O VPL aumenta com o aumento do custo do empréstimo bancário? Não. Vamos aqui para o último. Aumenta com o aumento da líquida de imposto de renda da empresa. O raciocínio é o mesmo. O imposto de renda, a despesa aumentou, o fluxo de caixa diminuiu, diminuiu aqui, VPL vai diminuir. Ou seja, essa alternativa também está errada. Então, somente checando aqui, a alternativa A diminui com o aumento da taxa livre de risco. Então, o VPL vai diminuir porque o quê? Essa taxa livre de risco aumentou e aí aumentou o denominador, diminuiu o VPL. Até o próximo exercício.